Se você presta, não sei o que, não sei o que. Você falou que era. Falei. Você fala então, entendi, você deixa aberto. Eu falo, eu falo. Aí ele falou, nossa caramba, e me deu o horário. Aí a astróloga falou, e ele é um garoto bem bacana, incrível assim, muito legal. Aí ele falou, é, então eu vou fazer de volta, fala aí a hora que tu nasceu. Eu falei, é a hora que eu nasci. Pois eu vou mostrar pra vocês a resposta que ele recebeu. Espera aí, que eu vou achar. Olha, eu tô querendo ver quem é. Não, não pega aqui. Ai, pelo amor de Deus, meu cachorro. Pode vir. Amor, eu tenho sete cachorros. Não, porque eu tenho um que é um demônio, mas esse é de boa, o Tobias é de boa. Todos aqui. Eita, meu Deus do céu. É que eu tenho um que, inclusive, quem me deu foi esse boy. Cara. Olha, eu tentando ver o celular dela. Gente, eu vou fazer assim, ó. Eu não sei se você conhece. Não sei, não é famoso. Não, não. Quem me deu esse cachorro foi esse boy, inclusive. Mas o boy é mara. Aí o boy mandou pra um astrólogo sem falar que era eu. Mas calma aí, ele é mara e aí você não tá com ele por quê? Ju. Porque não, porque eu fui pra fora, eu fui pros Estados Unidos e fiquei lá e fui ficando, fui ficando, fui ficando lá. E não deu. E passou, né? Não, porque na época ainda tava quarentena, eu acho. Não lembro. Eu sei que não tava dando pra um ver o outro. É muito difícil. Entendi. Aí vai passando tempo, né? Enfim, mas aí ele mandou, ele mandou pro astrólogo dele. Ele falou assim, é, vamos ver então, me manda o teu aí que eu vou mandar pro astrólogo. E ele mandou assim, só o mapa, sem falar nada. Sem falar quem eu era, sem falar se era homem ou mulher, não falou nada. Olha a resposta que veio. Deixa eu ver se é isso aqui. É, vê se é uma audição, né? É, independente do que... A gente já tá ligado, né? A gente já... Galera em casa, eu tenho amado a gente gritando no fim. Nota alta. Pera, calma. Abaixa aí antes. Deixa eu ver se esse bofim... Alô, 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 alô. Essa aí sim, não é astróloga, né? Essa é a minha astróloga falando mesmo. Sim, claro. Então, Carol, ó, essa pessoa, ela tem um sol em Ares na casa 4. Então, é uma pessoa mega feliz. Também tem Vênus na casa 4. Dá muito valor à família, muito valor aos pais. Cara, é uma pessoa que nasceu pra se casar, que tem a lua na casa 7 em câncer, cara. Domiciliada em câncer. Meu irmão, se for uma mulher, isso daqui é a mulher perfeita pra se casar. Ela tem a lua em câncer, que é a lua domiciliada, né? A lua mais carinhosa, mais amorosa. E ainda na casa 7 do casamento, sabe? É uma pessoa que também tem o Vênus na casa 4, então dá muito valor à família. Mercúrio na casa 3, cara. Ela tem um dom da comunicação. Ou ele, né? Tem um dom da comunicação. Marte na casa 7. Provavelmente, quando for se casar, não vai demorar muito pra se casar. A Júpiter na casa 10, cara, uma pessoa extremamente sortuda. Uma pessoa que tudo que pega pra fazer dá muito certo. Capricórnio no ascendente, uma pessoa extremamente séria, uma pessoa extremamente responsável. O Netuno na casa 1 tem um dom de desenvolver, assim, muitos dons. Uma pessoa muito intuitiva. Uma pessoa que não guarda mágoa de ninguém. Rancor de ninguém. Uma pessoa de muita paz. Entendeu, irmãozinho? E sabendo na casa 3. Então, assim, tudo aquilo que essa pessoa se compromete, ela cumpre. Cara, esse mapa, bicho, é um mapa de uma pessoa perfeita, velho. Pra casar, pra carreira. Chocada. Uma pessoa muito genial, com muito dom, cara. Muito dom, sabe? Surreal, velho. Surreal mesmo. Ou seja... Perfeita. O Bob quis me dar um tchereirei, tchereirei. O cara veio e falou que ela era mulher perfeita. Eu falei, menino, dá licença. Eu mandei esse áudio pra todo mundo que eu conheço. Eu mandei pra minha família. Mandei pra minha família. Falei, ó, vocês têm a mulher perfeita. Que ele fala, mulher perfeita pro trabalho, pros negócios, pra amigo, pra ser amiga. Pra tudo. Eu mandei pra minha família. Falei, aí, ó. Perfeita. Sou eu, eu, eu. Fiquei louca. Eu fiquei louca. Mandei pra todo mundo, gente. Eu acho que eu quero o contato desse astrólogo aqui. É, eu também gosto. E ele empolgado, né? Ah, porque ele viu o mapa de uma pessoa muito especial. Caraca, meu pai. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, sensacional. Gente, eu quero. Eu quero. Amiga, agora eu quero ter uma astróloga. Eu falei com a minha astróloga. Eu quero ver o ano que vem. Você sabe o mapa astral do teu filho, do teu... Ela é a Ariana, amor. É a menina? É a menina, a Ariana, com o ascendente em Ares. Nossa. E a lua em escorpião. Vai passar, vai passar. A Tyler, ela é a Ariana, com o ascendente em Ares. Só que a lua dela também é em Ares. Nossa senhora. Jesus amado. Meu pai. E o Júlio é gêmeos. E eu que achava que eu fosse Ares. Olha essa história. Olha, passei 26 anos da minha vida, Ariana, Soares ou Soares. Aí eu fui, dois astrólogos. E os dois falaram, não, você nasceu na cúspide. Sabe o que é isso? É o horário que troca de signo. Eu nasci dia 19 de abril. Sou taurina, pelo horário que nasci. O Pedro Sampaio também é assim. Ele é entre Capricórnio e Sagitário. Mas aí, normalmente, quando é assim, seu ascendente talvez seja Ares, né? Não, é o Sol, o Sol é o signo, né? O meu Sol é Touro, a Lua é em Ares e aí meu ascendente é Capricórnio. É, normalmente alguma das coisas ali pertinho. É, eu tenho muito Ares e muito Touro também, mas... Teimosa. Exato. Brincadeira.